Em Alta com Alex Ruivo, oferecimento Aramis, o homem bem vestido em todos os momentos da sua vida, Itaipava, vai verão, vem verão e sua Itaipava continua 100%, Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil, Tempermax, a marca do vidro temperado, Todesquim, coleção ser, sua casa tem que ser você. Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O programa Em Alta começa a partir de agora, direto da décima edição da Top Night Mercedes-Benz, esta festa que abre o calendário de moda e eventos da cidade de São Paulo. Com muita gente bonita e estilosa, você vai conferir mais uma edição, vem comigo! Música E é no ritmo de Lionel, é o ritmo de Lionel, é o ritmo de Lionel. Com o Lionel, que eu tenho o prazer de falar com o CEO da marca Mercedes-Benz no Brasil, Felipe Schirman. Os negócios vão muito bem para a Mercedes, que eu sei, né? Parabéns antes de mais nada. Primeiro, parabéns e bem-vindo à nossa festa. A gente está muito contente de começar este ano também com a décima edição da festa Top Night. E como você falou, a gente não pode se queixar não. Me fale um negócio, a festa é esperada por muitos clientes, concessionários e amigos da Mercedes-Benz. Como é que você analisa este calendário que é aberto através da festa da Top Night? Não, quando a gente criou a festa, 10 anos atrás, a gente sempre sonhou de realmente poder ser reconhecido como a festa que inaugura o calendário aqui em São Paulo. E hoje a gente pode falar, depois de 10 anos, que a gente conseguiu isso. Então, a gente recebe ligações, todo mundo quer participar e mostra que estamos certos, né? Quem são os convidados da festa? Além de concessionários, são os clientes da Mercedes? Não, a gente faz esta festa não para nós. Nós fazemos isso para a festa para os amigos da marca, para os clientes, sejam eles de automóveis, caminhões, ônibus. Todo mundo que gosta da marca Mercedes-Benz está convidado. Quais são os carros que nós vamos ver estampados nas concessionárias brasileiras, os novos modelos da Mercedes? O que nós temos? Então, nós vamos hoje mostrar para vocês, em primeira mão, o primeiro gelé coupé, o primeiro SUV coupé, e vocês vão ver isso hoje. Perfeitamente. É uma festa simplesmente maravilhosa e que tem a alegria germânica participando aqui e fazendo essa grande festa para todas as pessoas amigas da Mercedes-Benz. Obrigado. Olha, nas festas da Top Night, ele é quase o símbolo da Mercedes-Benz já. Quantos anos fazendo a Top? Dez anos. Esse é o décimo ano e é um prazer trabalhar para uma marca como a Mercedes-Benz, com o apoio da presidência e da diretoria. E eles me dão essa oportunidade de fazer esse trabalho. E cada ano a gente tenta se superar. Esse ano, os heróis, que são os heróis de verdade, que são os atletas brasileiros, né? Que dão orgulho para a gente. Aquilo que aqueles que deveriam dar, não dão, né? É verdade, é verdade. Mas eu estou muito feliz com o resultado do trabalho. E a Mercedes cada vez surpreendendo mais a gente com esses automóveis fantásticos, com essa tecnologia maravilhosa. Qual foi o desafio agora de fazer esses gigantes? Porque agora estamos falando de SUVs, né? É. Foi maravilhoso. É só você dar uma olhada na exposição. Se você não viu ainda, vai dar uma olhada. Mas é fantástico, porque é um carro com um desenho maravilhoso, cada vez mais atual. E sem falar do resto, né? Do desempenho e da tecnologia. Agora, os atletas se comportaram. Para mim foi uma... Eu já tinha fotografado atletas, mas não tantos de uma só vez, né? E foi uma surpresa maravilhosa, porque... Eles não são um pouco duros assim na fotografia? Não, nada. Eles são fantásticos. Eles cooperam de uma maneira. Logo depois do primeiro, segundo clique, eles começam a relaxar. Todos são muito inteligentes e muito simples. Então fica muito fácil trabalhar com eles. Vamos dar rapidamente a composição das fotos de uns três, quatro, se dá pra gente aí que você gostou mais, que não dá pra falar o que gostou mais. Não, todas as fotos. Cada uma é uma história. Agora, o Daniel Dias, que está acabando de chegar, o atleta paraolímpico, a foto foi maravilhosa. Foi emocionante trabalhar com o menino. Ele é um atleta que ganhou não sei quantas medalhas. Ele perdeu a conta já. E a Mercedes, quando eu perguntei se eu podia fotografar um atleta para... homenagear um atleta paraolímpico, eles foram na hora. Com certeza, Tripoli. Pra nós vai ser uma honra. E o resultado está aí. Luiz Tripoli, décima edição, comandando as fotos dessa noite maravilhosa que abre o calendário de moda e de festas da capital mais importante da América Latina. Seja sempre bem-vindo à cidade de São Paulo. Com certeza. Um prazer. Um abraço, querido. Felicidade. O Daniel é de uma simplicidade incrível. Eu peguei ele no cantinho aqui, sozinho, mexendo no celular, e disse pra ele o que o Luiz Tripoli me disse. Que de todas as fotos, o que mais tocou ele, em termos de emoção, foi fotografar você. Eu acho que você sabe a responsabilidade que você tem. Não é de mostrar a questão só de que a gente, com a deficiência física, é possível fazer esporte. Mas dentro de um país com crise, com depressão, as pessoas doentes, desanimadas, você passa uma palavra muito forte, que é superação. Obrigado. Eu fico extremamente feliz. Obrigado. Eu fico extremamente feliz de primeiro estar num projeto tão bacana como esse. Poxa, o Tripoli, quando me convidou, não tinha nem o que falar. Isso aqui foi o máximo a fotografar você. Olha as fotos, que coisa mais linda. Ficaram legais. Eu fiquei muito feliz com o resultado final. Enfim, eu fico também muito feliz de poder transmitir isso pras pessoas. As pessoas poderem entender que a gente pode sim superar e o principal é ser um campeão na vida. Como é que você lida com o seu lado espiritual nessa história toda, Daniel? Eu tenho uma fé muito grande em Deus e acredito que se Ele me fez assim, algum propósito Ele tem. A Olimpíada chegando. E aí? Sim, sim. A expectativa é das melhores. É, para mim, uma grande honra poder representar o meu país numa Paralimpíada em casa. E o que posso prometer é muita força de vontade, muita dedicação a cada abraçada que eu der naquele momento. Você treina quantas horas por dia? A gente treina em torno de 4 a 8 quilômetros por dia. E me fale um negócio, você é casado? Sou casado. Tem filhos? Dois filhos. Mas a esposa não veio hoje? Não, a esposa ficou com o filho porque um tem um em dez meses e o outro está com três meses. Então ela ficou em casa. Agora não é quarentena, né? Não, não é. Ai, coitadinho, coitadinha. E eu já passei por isso, Camila. Um abraço aqui. Todos os anos que eu venho à Top Night, é de praxe eu encerrar a matéria com alguém do Grupo Itatiaia. E esse ano não é diferente, até porque pra mim sempre é uma grande satisfação. E esse ano eu estou tendo o prazer de ter ao meu lado aqui o presidente, o fundador do grupo, deve ser da família que fundou, né? O Grupo Itatiaia. E que de muitos anos de parceria, vem comemorando também esse sucesso da Mercedes no Brasil. E o Ricardo Farnin, que é um grande amigo também de longa data, né, Farnin? Grande cara. Um baita gerente comercial que faz sair muita Mercedes-Benz lá do Grupo Itatiaia. Cássio, feliz com o posicionamento da Itatiaia, o crescimento da revenda. Como foi pra vocês no ano passado e a expectativa pra 2016? Então, Alex, a expectativa pra esse ano é boa. É que nem a do ano passado, vai igual. A Mercedes fez um ano muito bom o ano passado e esse ano vai ser igual. Então, eles vão ser agressivos e nós juntos. E nós temos muito orgulho em trabalhar em Sorocaba, que nós fomos a primeira concessionária da marca Premium Mercedes de se instalar em Sorocaba, há 10 anos atrás. Sorocaba é um ponto, nós temos há muitos anos em Alphaville e também acreditando no crescimento exponencial da marca. Vocês também investiram agora no Morumbi. Então, agora, Farnin, como é que foi, Farnin, lá? É, nós aí, com esse novo portfólio da Mercedes, a gama de produtos muito grande, né? Então, a gente também abriu uma loja nova no ano passado no Brooklyn, que já é mais uma referência aí também de atendimento e tem mostrado bons resultados de venda pra nós. Farnin, eu queria que você falasse um pouco, depois a gente volta. Estou curioso dos modelos. A gente viu foto aqui, o Trip falou, inclusive a SUV, a grande aposta da Mercedes pra esse ano. Essa coisa de associar a marca da Mercedes com os heróis brasileiros do esporte. Qual que é a expectativa desses carros? Vamos falar um pouquinho dessa SUV, primeiramente. O que ele traz de novidades pro consumidor? Então, esse daqui é o novo GLE, GLE 63 AMG, aquele carro que é uma divisão da Mercedes que faz os carros esportivos. Então, a nossa linha de SUV vai crescer bastante esse ano, é o nosso principal foco. Nós temos aí desde o GLA, que é o SUV menor, o novo lançamento aí que vocês estão vendo, que é o novo GLC, que é um segmento, que a gente tá com um modelo totalmente novo, um SUV médio, e o topo de linha, que seria a linha GLE, e uma exclusividade agora, o GLE Coupé, que é um off-road com um design ainda mais esportivo, com um público mais jovem, um carro bem legal. Sabe o que eu acho interessante no Grupo Itatiaia? É a forma que vocês conduzem o relacionamento com o cliente. Parece que não é uma concessionária, é uma extensão da garagem das pessoas que são seus clientes. É o que a gente tenta fazer, é o que a gente gosta de fazer, é estar em contato com os clientes. Assim, é muito importante pra nós. E isso, o Fanin, é eu, são as pessoas, e é uma empresa muito unida, pensando no cliente, pensando no cliente. Falei com o Fanin, é muito sorteio de ter um chefe com essa amabilidade toda, é fantástico. E é isso que eles passam no grupo todo. É muito gostoso de poder compartilhar e dizer aos brasileiros, não é só de Sorocaba, onde é minha terra, mas a todos os lugares do Brasil, aonde nós chegamos, que o grupo está de portas abertas e o Fanin atende muito bem pra você comprar com satisfação a qualidade que a Mercedes-Benz, em parceria há quantos anos, Itatiaia? 50 anos. Começou com caminhões. Há 50 anos atrás, é verdade. E agora os carros também? Eu tenho 55 anos de idade. Você tinha 5 anos quando seu pai voltou? Eu tinha 5 anos. Olha só, uma história brilhante. A nossa festa para por aqui. O ano que vem a gente volta na 11ª edição. Sempre com o apoio e o carinho do grupo Itatiaia. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Grande abraço, felicidades. Tem muito mais pra vocês, não saiam daí. A gente volta na 11ª edição. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros no Brasil. Produzindo vidros temperados e laminados. Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros Tempermax. A marca do vidro temperado. 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 Música O programa em alta está de volta e a partir de agora as delícias gastronômicas. Vamos falar da gastronomia italiana, da boa e velha Itália. Aliás, na Itália o que mais tem são fontes, sejam elas para desejar o amor ou a fortuna. No meu caso eu vou desejar os dois. Primeiro o amor da minha vida, Cristina Maiani, para você querida, no pedestal. E aqui em seguida a riqueza, fortuna, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós estamos no Parque Shopping Barueri e aqui abriu o Lagtarra Cantina. Exatamente isso que vocês vão conhecer. Olha que ambiente agradável, bem familiar. É coisa da Itália, não tem jeito. E a Renata Russo, que é uma das responsáveis aqui pelo Lagtarra, foi para a Puglia para aprender essa técnica de fazer massa na guitarra. Bonita ela, né? Então vamos ver como é que funciona essa técnica, muito difundida na Itália, mas pouco conhecida no Brasil. Eu estou morrendo de fome e quero comer uma boa massa italiana. Renata, capricha aí. Gente, que massa maravilhosa, que porpeta é essa? Meu Deus do céu. Olha lá, Renata, vem aqui. Deus do céu, eu estava com uma fome divina. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Como você está linda. Obrigada. Que lindinha você lá fazendo. Não sabia que você tinha esses dotes de chefe também. Tem que aprender. É mesmo? Quanto tempo você ficou lá em Puglia? Eu fiquei uns 15 dias aprendendo a técnica. Essa técnica é muito difundida na Itália e por que nós brasileiros aqui, com muitos italianos, a gente não sabe disso? Aqui no Brasil o pessoal corta muito na faca, no sul da Itália é cortado na guitarra. E é muito tradicional. É legal. E sai até som, né? Sai, dá para tocar uma musiquinha lá. É a última corda do violão. Você toca alguma coisa? Eu toco um pouquinho. Você viu que beleza de fonte? Primeiro já mandei a moeda, foi primeiro para o amor. Ah, muito bem. Primeiro o amor. Depois o dinheiro. Ou você discorda? Não, primeiro o amor, depois o dinheiro. Ficou boa essa praça de eventos aí? Essa praça de eventos, um espaço que remete a uma... parece que você está na Itália, é uma vila italiana. Muito legal. E casamentos, confraternizações. Já teve até casamento aí, né? Teve, tivemos um casamento que ficou lindo, ficou um charme. E esse ambiente interno aqui, toda uma inspiração italiana, é bem familiar. Esses quadros que nós estamos vendo aqui é tudo... É, esses quadros são... nós trouxemos da Itália, são... Viagens que vocês fazem. São viagens, são mapas em tecidos, nós enquadramos. Tivemos uma ideia aí de ter uma viagem não só lá fora, como aqui dentro. Eu gostei da cor do tijolo também, né? Tem um pouco dessa brutalidade, né? Rústico. Essa coisa rústica. E aconchegante, para as famílias virem comer uma boa massa. Eu adorei a porpeta. O que nós temos nesse... Muito tradicional, né? O que temos aí nela? Um molho de tomate tradicional. Delícia. Natural e a... É essa massa que você estava fazendo, que eu estou comendo agora. É a massa que eu cortei, fresquíssima. Gente, que comei muito fresca. E assim sempre? Sempre. Massa saborosa, super fresca. Porque a proposta aqui, o forte, o apelo maior, são as massas. A massa é o nosso carro-chefe, porque o sabor dela é diferenciado. Tem que vir provar. É, porque ela tem uma composição, não sei como é que eu posso dizer. Fale um pouco dessa massa, que quando feita na... Na... Na guitarra. Tichara, como é que fala? La... La chitara. La chitara. La chitara. Como é? Chitara. Chitara. La chitara. Que é a guitarra. Não, la chitara. Que fala guitarra, mas o nome não é guitarra. Tem que escrever CH. Só que ela não pode pôr, porque senão as pessoas não vão entender aqui. Não. Vai falar chitara. Chitara. E qual que é a diferença de um corte de faca na guitarra? Essa massa, ela é mais fininha, mais quadradinha. Diferente do espaguete, que é aquele redondinho. Você corta na guitarra, ela sai mais fininha e ela amassa com ovos. Então ela absorve mais o molho. Por isso que fica aquele sabor, que você gostou. Nossa, muito bom. E a polpeta, quando você faz, tem algum tipo de carne específica ou não? Nada a ver? Não, a carne, geralmente a gente pega um colchão mole, um colchão duro, é. Pra fazer a textura daquela polpetinha, né? A gente faz pequenininha. Acaba sendo uma porção de carne junto com a massa. É, eu dei uma dentada só, foi. Com essa fome que eu estava. Gente, é muito bom mesmo. Bom, eu tava conversando com o Fabrício, peguei meu vinho na barrica. Ah, incrível. E é um bom vinho. É um vinho nacional, do sul, aqui do nosso país. Vocês que escolheram a carta, tudo? Escolhemos, o Fabrício ajudou bastante. O Fabrício conhece muito, viajou muito o sócio dela. Uma graça de pessoa que fica aqui no restaurante também. E o vinho tem um custo-benefício bom, uma taça? R$ 9,00. E mesolitro, R$ 24,00. Não é pra almoçar com a família e gastar pouco e se divertir? Muito bom. E a sobremesa? Olha essa sobremesa, que maravilha. É o Spumoni de chocolate, que é uma mousse de chocolate com chantilly e um cacauzinho raspadinho em cima. Super fácil. Incrível, saboroso. E pode tomar depois um licorzinho, um limão chelo, você gostou, hein? Ah, limão chelo, sim. Hã? Pode ser de sobremesa? Com certeza. De pós-sobremesa, né? Temos aqui um licor especial, limão chelo. Gente, olha, a Renata é uma graça, o Fabrício também, eu quero te parabenizar. Obrigada, Alex. Eles estão aqui no Parque Shopping Barueri. Já se tornaram uma loja âncora aqui. Está sendo super frequentado por pessoas bacanas da região. E eu acho que todo mundo pode vir, que é bem democrático o lugar aqui, né? Sim, aqui a preocupação maior foi atingir todos os públicos. Porque as famílias são diversas categorias, né? Então aqui está aberto para todos. Um ambiente requintado, mas muito democrático. E com uma excelente massa e um ótimo vinho. Querida, seja feliz. Parabéns. Obrigada. Bem-venuto ao programa em alta. Bem-venuto. Obrigada. Graças. Semana que vem tem mais dica gastronômica para vocês. Bem-venuto ao programa em alta. Depois dessa dica deliciosa gastronômica, é hora de falar do mundo das cervejas. Está achando que eu estou numa cidadezinha do interior da Alemanha? Você acha que eu estou aonde? Em Bamberg? Está enganado. Sabe onde eu estou? Na cidade de Votorantim. E vamos falar com os mestres cervejeiros mais premiados do Brasil. E um dos mais reconhecidos do mundo. Sejam bem-vindos à Micro Cervejaria Bamberg. Olha, não dá para você sentir o cheiro aí, mas ó, cevada. É cevada? Cevada. Grande Alexandre. Bem-vindo na Francônia Brasileira. Eu falei assim, ah, que nós estamos na Alemanha aqui, mas ficou bonito o prédio aí. Ficou legal, né? Como é o nome dessa arquitetura mesmo? É, Bechamel. Bechamel. Por que quando a gente fala em cerveja, a gente tem que lembrar da Alemanha? Por muitos anos, a Alemanha foi o grande produtor de cerveja no mundo. Falando da fase moderna da cerveja, como a gente conhece hoje. Então, todo mundo associa a Alemanha com cerveja, por causa da Oktoberfest. Lá tem a universidade que forma mestre cervejeiro. Tudo é voltado com cerveja, principalmente na Baviera, que é o sul da Alemanha. A cerveja foi criada aonde? Ninguém sabe exatamente na onde. Talvez no Egito ou na Mesopotâmia. É muito antiga. É muito antiga, cerca de 4, 5 mil anos atrás. A micro cervejaria surgiu aonde? No passado, todas as cervejarias eram micro, pequenas. É porque você tinha que ficar só para determinada região, não tinha acesso às fábricas, tais? Exato. Não dava para você viajar com a cerveja, transportar longe. Depois da Revolução Industrial, depois principalmente das guerras, da Primeira e Segunda Guerra, a grande indústria começou a tomar conta do mundo e o pequeno produtor começou a desaparecer. O filho não assumia mais a cervejaria, ia trabalhar nas indústrias, aí o pai fechava. Daí na década de 80, os Estados Unidos que retomaram... Sempre o americano, né? Não tem jeito. Sempre o americano. E ele retoma com uma forma legal, com um marketing legal, falando as coisas positivas do que ele realmente estava fazendo, uma linguagem mais jovem, dinâmica, bem como os Estados Unidos, os americanos, sabem fazer essa comunicação. Fizeram ressurgir das cinzas, então, a micro cervejaria, que era um projeto muito trabalhado na Alemanha, principalmente, né? Exatamente. Principalmente na Alemanha, Bélgica, República Tcheca. Uma pergunta pertinente. O café, o charuto, o vinho tem que ter terroir. A cerveja também tem que ter terroir para a cevada? A cevada não traz tanto terroir, por causa que ela passa pelo processo de malteação, que modifica muito o aroma e o sabor dela. Mas o lúpulo traz o terroir de onde ele foi plantado. E aonde é o melhor lúpulo? Depende do estilo de cerveja que você está fazendo. A gente utiliza lúpulo alemão, mas tem lúpulo excelente nos Estados Unidos, na República Tcheca. Aqui não? Aqui cresce a parreira do lúpulo, mas não dá um lúpulo bom para a cerveja. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter lúpulo brasileiro. Isso é muito interessante. Inclusive nós separamos três cervejas, as mais premiadas. Esse menino com o jeitinho dele, do lado de laranjal paulista, simples, né? O jeitinho meio caipira para falar aqui, meio puxando o R. O homem é respeitado como mestre cervejeiro porque ele tem muita paixão. Eu conheço o Alexandre há mais de 10 anos e sei que ele se dedica o tempo todo para a cervejaria. Que impressionante. São 120 prêmios já aproximadamente. São 120 prêmios internacionais e a gente já foi eleito três vezes a melhor cervejaria do Brasil. Duas vezes a melhor cervejaria da América Latina e uma vez a melhor cervejaria da América do Sul. E quer saber de melhor de tudo isso? Ontem ele recebeu a notícia de que mais uma vez foi premiado. Esse ano foram quantos prêmios? Foram mais de 30. Mas esse foi o mais importante, que foi dentro da Alemanha? É, eu não posso falar que o Janaína fica bravo quando eu falo que esse prêmio é o mais importante. Mas para mim é o mais importante porque ele é uma competição mundial. São duas mil cervejas de 44 países. Só que ele é avaliado dentro da Alemanha. Então a gente está como se estivesse jogando fora de casa. É a mesma coisa, por exemplo, se uma escola de samba alemã for no Carnaval do Rio e ficar campeão. Olha que importante isso. E eu vou experimentar agora, lá debaixo da árvore, né? Ou seja, não é árvore, né? É do tanque. Do tanque. Eu vou tomar agora. Vamos lá, Alexandre, que eu estou com uma sede aqui danada. Vamos pegar um copinho. Agora sim, hein? Agora você vê que até o aroma já está com aroma de cerveja aqui, né? Aqui o negócio é levar um tonel desse para casa, viu? É, dá para um churrasco no sábado. Como avaliar uma boa cerveja? Eu acho que tecnicamente eu sou obrigado a avaliar, não só a minha, de outra forma, seguindo um protocolo. Mas eu acho que o consumidor, o melhor retorno que ele dá para a gente é se ele gostou ou não. É sim ou não? Sim ou não. E daí se ele falar não, você tem que ir atrás do porquê que ele não gostou. Deixa eu perguntar um negócio para você. Vamos experimentar essa cerveja primeiro? Qual que é a temperatura ideal para tomar uma cerveja? A temperatura ideal não é necessariamente a temperatura que o restaurante vai conseguir vender a cerveja. O ideal seria tomar sempre acima de 4 graus positivos. Se você puser em um restaurante essa temperatura, ninguém vai beber, porque considera a cerveja quente. Agora, a gente recomenda nunca tomar com temperatura negativa, abaixo de zero. Quando você vê aquela geladeira marcando menos 5, menos 4, pelo lado ele destrói a cerveja, porque primeiro você não vai sentir o aroma, o sabor dela da forma que deveria sentir. E também ela acaba com a espuma da cerveja, deixa ela muito turva. Não vale a pena gastar um dinheiro um pouco maior numa cerveja boa se for tomar ela numa temperatura estupidamente gelada. Olha, são 10 horas da manhã e a gente está com o copinho de cerveja na mão. Ô, profissão difícil essa, hein, Alexandre? Saúde. Saúde. O que nós temos aqui? Aqui é a Bamberg House Beer, nossa cerveja defumada. Essa é a premiada? Ganhou ontem o prêmio? Não, essa foi a primeira que nós ganhamos o prêmio internacional em 2008. E desde então ela se tornou a cerveja defumada mais premiada do mundo. É uma cerveja que a gente recebe o malto defumado, então ela tem aroma, sabor de bacon, presunto, depende do que a cabeça de cada um associa com esse aroma. E é uma cerveja tradicional da região da Franconia, onde está localizada a cidade de Bamberg, na Alemanha. Então das 300 cervejarias da Franconia, pelo menos umas 200 produzem esse estilo de cerveja. E você foi lá e ganhou? Foi interessante que em 2008, quando nós ganhamos o primeiro prêmio com ela, nessa competição lá na Alemanha, nunca uma cervejaria fora da Franconia tinha ganho esse prêmio. Eles não sabiam nem falar Votorantinco na hora que foi anunciado o prêmio. E acreditar, como que pode? Vamos conhecer a outra? Dei uma relaxada já, hein? Depois de virar desse copinho aí... Eu pensei que vocês iam trazer a picanha. Ai, meu Deus do céu. Bom, essa agora? Essa é a Altbeer, uma cerveja tradicional da região de Düsseldorf, na Alemanha. Ela é de alta fermentação, vermelha e um pouco mais amarga. Essa também é a cerveja Altbeer mais premiada do mundo. A gente foi a primeira cervejaria a produzir esse estilo no Brasil e comercialmente a gente ainda é a única que está produzindo a Altbeer no Brasil. É extremamente tradicional e importante na cultura cervejeira, por causa que alguns anos atrás ele quase sumiu do mapa. Esse estilo estava em extinção e daí as micro cervejarias ressurgiram da cinza também, usando a mesma expressão que a gente usou anteriormente. Ai, meu Deus do céu. Essa é outra cor, já é mais amarronzada, né? É. Tem uma... Essa aqui ganhou o prêmio. Ah, foi essa? É. Olha, tomando direto da fonte, ganhadora do prêmio. Qual cidade foi? É o prêmio que se chama European Beer Stars. É uma competição que acontece na Alemanha, mas ela julga a cerveja do mundo inteiro. Foram duas mil cervejas de 44 países. Como é que degusta uma cerveja? Não é abrindo a garrafa e colocando o copo e bebendo ou não? Não, pode ser, né? Mas não é o correto. A degustação técnica seria primeiro no visual, onde você vai ver a espuma da cerveja, se ela está consistente, a cor dela. Depois no aroma, tentando pegar a percepção do malto, do lúpulo, da fermentação. O sabor dela, o interessante é que a cerveja, o ideal é se tomar um gole bem generoso para preencher toda a cavidade bucal, porque daí você consegue perceber melhor os aromas e sabores da cerveja. Daí o retrogosto, depois de tomar um gole, o que está vindo no retronasal e a sensação na boca. A gente fala que a cerveja talvez seja uma das poucas bebidas que a gente utiliza nos nossos cinco sentidos. Na hora que abre ela ou está colocando no copo o barulhinho, o som que ela faz, o visual, o aroma, o sabor e o tato, que é a sensação na boca também, o corpo dela, a distringência, o calor do álcool, tudo isso a gente percebe no tato. Quem está acostumado a degustar vinho, normalmente ele consegue perceber bastante coisa interessante na cerveja, porque a linguagem é diferente da nossa, que está acostumado a degustar a cerveja. Essa marca, a presença, com o que tanto? Essa cerveja, ela tem, no aroma, ela vem um pouco frutado e cítrico do lúpulo, e no sabor ela começa com um pouquinho de caramelo, casca de pão, já vem do malte, mas depois logo ela termina já amarga do lúpulo. Ela termina seca pedindo um próximo gole, apesar de ser uma cerveja um pouco escura, ela é uma cerveja fácil de beber e relativamente refrescante, se a gente comparar com as outras escuras que tem disponível no mercado. Gente, que riqueza de informação, estou impressionado com tudo isso. Essa vai bem com o que? A cerveja, ela harmoniza bem com comidas gordurosas, por exemplo, feijoada, esse amargo dela vai quebrando a gordura da feijoada, ou o que a gente conhece de comida mexicana, na verdade, o Tex-Mex, com a pimenta, aquela... Vai bem, então? Vai bem também, ela harmoniza. É, porque se você compor seto com a comida certa, a cerveja deve dar uma explosão de sabores fantásticos. Hoje a harmonização da cerveja com comida está muito em alta, a gente tem cursos de chumelê de cerveja no Brasil, e vários restaurantes oferecem cartas de cerveja harmonizadas, o cardápio deles, é bem legal isso, né? Cadê a feijoada? Essa é a Schwarzbeer, o nome é difícil, mas Schwarzbeer significa... Não, Schwarzbeer. Parece que está xingando alguém. É alemão, é duro. O Schwarz é preto em alemão, então é a cerveja preta da Alemanha, mas ela não é aquela cerveja preta doce, ela é feita com malto tostado, então ela fica aquele preto mais sequinho, com aroma de café, chocolate amargo, e essa também é uma das cervejas mais premiadas nossas, é a Schwarzbeer mais premiada do mundo, é essa Bamberg Schwarzbeer. É duro tentar ser humilde com tanto prêmio assim, meu amigo? Não, não dá, né? Deixa eu falar um negócio, tudo bem, tudo bem, ele é simples mesmo assim. Ó, com quem eu como isso aqui? Com quem eu degusto isso? Essa aqui seria a cerveja ideal para degustar num churrasco, por causa que a carne grelhada, a carne vermelha grelhada, ela harmoniza muito bem com esse estilo. Mas, pô, num churrasco a gente toma o chope claro, normalmente. Às vezes o pessoal acaba levando um barrilzinho menor de Schwarzbeer para poder dar essa harmonizada. Só para brincar um pouco, né? Para brincar um pouco. 120 prêmios, um dos mestres cervejeiros mais respeitados do Brasil e um dos mais reconhecidos do Brasil, fora do Brasil. O prazer, nos 10 anos da Bamberg, de estar aqui na fábrica e prestigiá-lo, porque realmente é merecedor. Sucesso! As marquinhas do verão podem parecer inofensivas, mas cuidado! Algumas podem ser bem doloridas. Outras são mais delicadas. Tem as que doem e a gente gosta. E as que a gente não gosta, mas sabe que mereceu. Algumas vêm e vão, mas outras a gente faz questão de manter. Itaipava. Vai verão, vem verão. E sua Itaipava continua 100%. Deba com moderação. Quero falar mais uma vez desse destino maravilhoso. Vamos conhecer agora a região do centro de Portugal, repleta de cidades únicas, que unem com perfeição a modernidade e a tradição. São lugares para se sentir experiências exclusivas e inesquecíveis. Seja na Universitária Coimbra, na histórica e artística Viseu ou em Aveiro, conhecida como a Veneza Portuguesa, Há muito para ver e viver. As praias são verdadeiros paraísos para os surfistas. Mas também há magníficas praias fluviais, rodeadas por florestas ou as nascentes termais de águas cristalinas. De paisagens fascinantes, como as montanhas e serras cheias de trilhas de bicicleta e prontas para a prática de esportes radicais, a região também possui aldeias lindas e muita história para contar. Você poderá conhecer e também se hospedar nas aldeias históricas, construídas para proteger Portugal da Espanha. É uma viagem no tempo. Venha você descobrir Portugal. A TAP tem ótimos preços e condições de pagamento para a sua viagem. Confira em flytap.com ou consulte seu agente de viagens. Falamos mais uma vez aqui da Porto Seguro. Todo mundo sabe que não dá para evitar que imprevistos aconteçam. Por isso, no Porto Seguro Residência, eles te dão cobertura para a casa toda. Olha o Marcelo aqui mais uma vez comigo. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo também. Maravilha. Quais são as vantagens e atribuições de você ter a proteção do Porto Seguro Residência? Bom, se você procura segurança, tranquilidade e credibilidade, nada melhor do que procurar uma empresa que tenha 70 anos de experiência no mercado. Isso facilita bastante, né? Sem sombra de dúvidas. Então, o Porto Seguro Residência é o produto ideal para a sua necessidade. E quais são as atribuições que nós podemos esperar desse tipo de proteção para a nossa casa? O produto Porto Seguro Residência é um produto bastante completo e com uma ampla gama de serviços. Então, desde uma colocação de prateleiras, até uma colocação de varal, a colocação de uma TV. Ô louco, Marcelo. Sim. Serviços hidráulicos, serviços elétricos. Você pode contar com tudo isso no produto residencial da Porto Seguro. Vocês dão esse tipo de manutenção na produção? Sim, sim. Você tem esses serviços no produto residencial. Então, assim você vive mais tranquilo e seguro? Com certeza. E para contratar esse serviço? Para contratar esse serviço, você pode procurar o seu corretor de seguros de confiança ou nos encontrar através do 0800 707 1717 ou ainda pelo site www.portoseguro.com.br barra residência. O mercado está cada vez mais rápido. Sua formação precisa acompanhar. Exanque Tecnólogo. Seu curso superior de curta duração e alto desempenho. São várias opções nas áreas de marketing, qualidade, RH, logística e negócios. Em dois anos, você se forma com o melhor custo-benefício e a qualidade Exanque que o mercado conhece. Agora também na Zona Norte. Exanque. O menor caminho entre o mercado e você. Inscreva-se já. O Design Alta está no ar. O primeiro deste ano de 2016. E eu convidei uma arquiteta muito especial de São Bernardo do Campo que vai apresentar este projeto maravilhoso e que você, é claro, é o meu convidado especial. O ano passado eu me surpreendi com um projeto lindíssimo que foi apresentado. Inclusive, coloque as imagens aí, por favor, do projeto dessa queridíssima arquiteta aqui de São Bernardo do Campo, Kate Magalhães. Prazer. Gente, de novo, uma surpresa tão agradável como essa. Aliás, com essa vista aqui, que é o ponto forte desse projeto, né? É o ponto forte do projeto. A casa toda voltada para a vista. Como é que foi de passageiro, tudo bem? Maravilha, ótimo. Agora, ano novo, vida nova. Novos projetos. Não tem jeito, né? A gente tem que agora deixar o passado de lado e bola pra frente. É isso aí, avante. Não é? Avante. Que muito... Gente, vocês vão conhecer aqui um projeto bastante elegante, muito bem decorado, pra variar, né? Tudo que ela faz é com muito bom gosto. Num projeto de quantos metros aqui? Aqui tem 800 metros. 800 metros. Eu vejo que tem muita curva aqui dentro desse ambiente, hein? É a la Oscar Niemeyer. Ah, tem que se inspirar no que é bom, né? Eu gosto muito do trabalho dele, realmente. E aqui a gente tem as curvas bem sinuosas, uma coisa bem harmônica. Nós vamos começar aqui pela principal, aqui pelo hall, que tem esse marmo. É um silenstone, né? Amarelo, lindíssimo, que chama riqueza mesmo, hein? É isso, é o detalhe, né? Você entra na casa, já tem esse impacto do silenstone e você vê que é só ele. Não precisa mais muito elemento de decoração e ele vem te mostrando o caminho, né? Já, já mostra essa perspectiva da vista, vai trazendo pra toda essa área de estar, que é bem valorizada. Tenho a dúvida, ali no hall até próximo do home, é tudo papel de parede? Papel de parede, é bem claro também, né? Pra não brigar com essa coisa do piso, mas ele é uma casa que tá toda vestida. Esse piso aqui é tudo? Nanoglass. Nanoglass, que é top do top, né? E os detalhes que tem na escada, tanto aqui da sala com o hall e da escada que leva pra parte íntima, tudo com a faixinha preta. Sempre com detalhe no rodapé, a gente fez como se fosse um rodapé sombreado com a própria pedra preta, né? No nanoglass, então isso dá um efeito, uma sofisticação no ambiente mesmo. Mas é muito imponente e assim mostra a obra de arte, que é você fazer a casa em curva e sem os pilares, né? A amplitude é o máximo. Bom, vamos começar pelo home. O home, realmente, esse home é especial. Ele tem um projeto de automação de tecnologia altíssima. Ele integra toda a casa, a casa é todinha automatizada. E ele tem essa coisa do escuro, do cinema, o black. E tem uma figura grande lá da Merlin pra dar esse... Amo de paixão. É, lindíssima. Me fale uma coisa, esse teto, o que nós temos lá do home? Então, o teto, você vê que ele é todo pintado de escuro também, de preto, pra poder dar essa fechada e todo com iluminação indireta, né? Nós temos as luminárias que são todas que jogam iluminação pra cima, então não ofusca a parte de projeção. Bom, em frente aqui nós já temos a cozinha. Já vamos falar da cozinha, porque a cozinha tá na recepção da casa. Chegando, você já tem a cozinha, que também... Ousado isso, hein? Ousado, né? Justamente pra poder jogar a parte do living pra vista. E, claro, a gente hoje em dia, a cozinha é um ambiente muito nobre da casa também. Então, tem toda essa coisa do painel que integra com a parte de estar. Tem um visor, vamos dizer assim, pra você também ter a vista da cozinha. Ela conversa muito bem com os outros ambientes. Ela, aliás, é uma cozinha maravilhosa, né? Então, não deixa nada a desejar. Quais são os destaques dela pra você aí nessa cozinha? Então, ela é toda branca e ela tem a parte dos elétrons que elas são. São elétrons de... que você pode fazer como se fosse uma cozinha industrial. Mesmo assim, nós conseguimos sofisticar porque tem madeira, tem o branco, tem o silestom com tom de cinza e tem o amarelo, que o amarelo, ele dá essa vida, ele dá essa alegria. E, olha, saindo da cozinha aqui, descendo as escadas, nós encontramos essa parte que... Eu acho que é madeira, não sei o que ela fez, um caixote marrom aqui mostrando a nobreza desse lavabo. É, esse painel, ele é todo em madeira, né? Folha de madeira mesmo. E a ideia é essa, é não ter uma porta de lavabo no seu living, né? Você ter uma porta que ela fica totalmente disfarçada. Então, quando ela tá fechada, ele é um painel. Peraí, por que só? Eu tô entrando ali? O que eu tô vendo aí? Svarovski, é isso? Todinho de Svarovski, tanto o espelho quanto a pia. É uma pia de vidro todinha com cristais incrustrados, né? Muito bonita. E aqui essa sala de jantar, que coisa mais fantástica. O que nós temos aí? Então, essa sala de jantar, além da amplitude da casa, ainda nós quisemos colocar toda a parte de espelho, que é pra poder ainda ampliar mais o espaço. Nós temos um pé direito mais alto, né? Então, nós temos dois lustres, porque nós fizemos uma composição com duas mesas quadradas, pra você ter um número de lugares maior, né? E colocamos esse aparador no meio, pra poder esteticamente ficar bonito e ficar prático também. Muito, muito. Aqui, vindo pro living, temos esse sofá que se destaca muito bem. Aliás, ele orna, né? Como dizem os antigos, muito bem com esse mosaico estampado aqui próximo da lareira. É, um mosaico, inclusive tem pó de ouro nesse mosaico. É, eu já vi ali. É, e com o espelho bronze. Então, nós fizemos essa brincadeira do branco com o bronze, né? Pra justamente não ficar também aquele branco que ofusca. Então, você tem esse aquecimento da cor bronze que tem no sofá, tem no espelho do meio da mesa também é o bronze. Então, tá tudo conversando mesmo. Tá tudo, como você falou aí nesse termo, ornando. Mas tá tudo compondo, né? A falta de arte aqui atrás, a decoração ficou muito bonita, sabe? Ficou elegante, ficou leve, né? É, ficou leve, mas você vê, a parede é muito grande. Então, a gente fez uma composição de quadros ao invés de colocar uma peça única. Agora, nós vamos falar da parte de baixo, que é um desafio pro arquiteto aqui, porque é tudo declive aqui, né? É, aqui é um desafio mesmo, como você disse, porque você não pode deixar a casa enterrada. Então, você deixa a casa no nível da rua e aproveita essa parte que tá pra baixo. E aqui nós fizemos justamente isso. Nós utilizamos essa parte de baixo e fizemos a área gourmet, que é uma área, na verdade, que pode ser utilizada como um loft, porque ela tem tudo. Ela tem a cozinha, ela tem a mesa, ela tem a parte de home, totalmente integrada com a piscina. Então, um dia que tá calor, você abre tudo, tá integrado com a piscina. Um dia que tá mais frio, você fecha, você tem como se fosse um salão de festas ali, né? Cada projeto é de um jeito. O outro que ela apresentou pra gente no ano passado, tinha todo em torno de uma natureza nativa, né? Porque nós estamos no pé da serra. Aqui já não tem, porque tá bem no meio dos terrenos, porém, ela permite ter todo esse aconchego em virtude dessa vista que nós temos aqui, né? É, nós estamos mais aéreos, vamos dizer assim. A vista é mais de cima. Já é uma outra proposta em relação a outra, né? Você tem que ser bem pensado em cada projeto, porque aqui também ficou muito bonito. E fechando aqui, nós temos o aconchego do inverno, porque às quatro da tarde, na Suíça brasileira, que chama esse pedacinho aqui no pé da serra, em São Bernardo do Campo, também esfria muito. Esfria muito, e você precisa pensar tudo isso quando faz um projeto. Eu vou subir com ela agora, na parte de cima, vamos ver a parte íntima dessa casa, que também é maravilhosa. Ai, tudo nessa casa surpreende. Olha aqui, fiz questão de vir pra cá, vem cá. Que lindo aqui também. Que lindo. Mais um hall aqui. Outro hall, outro hall. Chega do elevador ali. Tem o elevador, e você vê que é um hall quadrado, né? Não é, tira aquele aspecto de corredor. Arrasou nessa escada, com essa cortina imensa. Olha o ilustre. E os vidros aqui, são todos curvos? Todos curvos, foram todos moldados no local. Nenhum raio é igual ao outro. Então, realmente, esse detalhe é um diferencial da casa também. Aqui temos os quartos da visita, e nós não vamos mostrar. Então, eu quero começar pelo quarto do menino. Nossa, esse projeto foi muito especial. Nós fizemos com muito carinho. Ele já é um adolescente, então nós procuramos fazer algo que ele possa usar durante algum tempo. Mas tem todo o conforto que um menino nessa idade precisa, né? Tem parte de videogame. Então, nós fizemos um painel todo elaborado com curvas, brincando com prateleiras, com a laca azul, com cinza. A casa que eu tava me contando é que tem uma família com apenas um filho. E olha o tamanho do projeto, né? Aja espaço pra eles, hein? É, ele já tá ocupando a casa toda. Vem com os amigos e tal. Aqui nós temos um escritório. Um escritório que foi também elaborado nesse pavimento, porque é uma área maior e eles utilizam bastante. Então, eles quiseram que ficasse mais próximo aqui dessa área íntima. E, por fim, o quarto do casal. Vai entrando com a câmera, vai mostrando isso. A elegância, desde o tapete, da cortina, da marcenaria e essa cama maravilhosa. É, não, é da cama você consegue ver toda a vista do lago, né? A vista das duas suítes, tanto a do filho quanto a deles, é pra você deitar ali e realmente relaxar, porque ficou um espetáculo. Muito bonito. O que você usou nesse quarto? Detalhe pra gente. Então, esse quarto, ele é todo feito em laca. Utilizamos a cor corda, porque é uma cor que fica sutil. E nós tentamos criar ambientações dentro do dormitório, né? Você tem uma mesa que você pode fazer uma refeição. Tem a parte da penteadeira, que ficou uma penteadeira moderna com banco, com espelho, com umas gavetinhas embutidas. Um charme. Um charme, né? Ficou muito legal. Eles ficaram bem satisfeitos. Bom, e pra ajudar ainda, o banheiro que é, dispensa comentários aí. É um banheiro muito amplo, que também tem a vista pro lago, tem toda a parte de banheira, os chuveiros de teto, né? Que são bem grandes pra gerar um conforto, as cubas. Então, tudo pensado realmente pra eles se sentirem num spa. Se você perdeu algo do nosso programa, não tem problema. Entra no nosso canal no YouTube, pode ver a matéria que ela fez a casa do ano passado, que foi lindíssima também. Revera esse projeto ou compartilhar com os amigos. Prazer em revê-la. Um ano de muita felicidade. Obrigada. Viu? Arrasou, querida. Mais uma vez. Ótimo. Você adorou do último vídeo, adorou? Ficou lindo, adorei. Ah, você merece. Tem mais Design Alta semana que vem pra vocês. Até lá. A CIDADE NO BRASSE Tchau, tchau. Em alta com Alex Ruivo, oferecimento Aramis, o homem bem vestido em todos os momentos da sua vida, Itaipava, vai verão, vem verão e sua Itaipava continua 100%, Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil, Tempermax, a marca do vidro temperado, Tudesquim, coleção ser, sua casa tem que ser você. Tchau, tchau. 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 Tchau.